Eu tô brabo Cada vez que eu quebro uma barricada Eu quebro essa barricada 20% mais rápido Basicamente isso, simples, fácil Simples esse break aqui, cara Ele é totalmente off meta, porém ele é muito bom Ele é muito gostosinho de usar Tô levando aqui também o deixa melhor pro final Sim, save the best for last No Fred cai muito bem, deixa ele bem agressivo Cada vez que eu bato em alguém que não é o meu obsessão Eu ganho um token Cada token equivale a 5% de velocidade de recarga da arma, certo? Então, se eu juntar, por exemplo, o máximo ali que é 8 tokens Eu vou ter um total de 40% de velocidade de recarga Então eu vou botar nessa pessoa E vou voltar 40% mais rápido já pra perseguir ela de novo, correto? E cada vez que eu bato em alguém que é a minha obsessão Eu perco 2 pontos de progressão aí Do meu save the best for last Então eu perco basicamente 10% aí De velocidade de recarga Pra cada vez que eu bato na minha obsessão Bom, e tô levando um perk pelo menos Pra gente poder controlar os geradores Que é o quê? O assígio do carrossel Que cai muito bem no Fred Basicamente não existe um Fred que não use O Pop Goes the Weasel Fred é um perk extremamente bom Extremamente ótimo pro Fred Kruger Cada vez que eu hook sobre a event Eu tenho 1 minuto para quebrar o gerador Na verdade, 45 segundos agora Porque esse perk vai ser nerfado Então 45 segundos para quebrar o gerador Cada vez que eu faço essa ação O gerador quebrado Regride 25% do seu progresso total Ok? Tô levando, obviamente, o Rascunty Pra gente não ficar perdido na partida Cada vez que eu hook sobre a event Quem está a mais de 40 metros de mim E não estiver dentro de um armário Eu vejo a hora dessa pessoa E ganho o bonde de blood Pra gente não dar a partida Bom, os complementos de addons Eu levei 2 complementos de cordas aqui E corrente Pra gente dar um slowzinho Assim que possível na partida Ok? Mas no caso do addon amarelo Eu levei o addonzinho roxo Beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esqueçam de deixar o like Se possível comentário Vocês são fodas Valeu pelo apoio total aí, galera Grande abraço E fui! Então é Fredolas Os caras botaram Os caras estão com uma chave no lobby E botaram um cold wind, hein? Vocês querem coisa melhor que isso, velho? Não tem, né? Provável estejam na check Ou aqui, mano? Então eles estão na check Com certeza Aí tu deu muito mole, né, velho? Aí tu deu muito mole, né, cara? Não vou passar pela frente do coisa lá Porque eu não quero duvidar se tem um addon Vai que os caras estão combinados, tá ligado? E dá addon Vou naquele gen Já vou dar o meu pop Quero ver pra onde é que esse cara correu Oi Ah, ele é minha obsessão, cara Que droga Não, ele continuou correndo Continou correndo Ok Deixa eu botar coisa aqui Nice Já vamos subir lá em cima E vamos dar um pop naquele gen do cara Antes que ele termine Acho que eu consigo subir ali Antes dele terminar o gen, né? Peraí Peraí Droga Mas consigo canalizar ainda Ótimo que ela não deu Fast Vamos tentar farmar um Save the best for last Nessa Claudete aqui, mano Ela deve ter DH ainda, mano Ela usou toda errada esse DH Papo 2 do Weasel Botar um Ardeal aqui Não sei pra onde é que foi esse cara Mas eu vou dar uma olhadinha ali Rápida, mano Ok Estão curando lá Se for o mesmo cara Que entrou no armário, velho Sério, na moral Quero botar um aqui Ah, já vi, já vi, já vi Vi marcas lá do outro lado Ali, ó Eu vi marcas lá na parede, velho Hum, não tem a janela aqui Nice Vai dar pra farmar o meus coisas DH? Ok Cara, se curaram Ótimo Perder um tempinho lá se curando Provavelmente estão cortando o milharal Pra salvar esse outro cara Sabia Hum, eu queria ter dado um catch Droga Nice Ela não faz duas voltas Nem ferrando Sabia disso Se ela dropasse aquele pallet Ela tomava varado É provável que ela iria tomar varado Aquele pallet ali Se ela dropasse Ok Eu acho que eu consigo botar ela aqui ainda Eu acho Não tenho certeza Boa Nice Claudete Metendo seu self-care Essa mina aqui Vem pra cá Não sei se ela tem DS ainda Provável Não Tá uma partida Bem controlada Tipo, tô metendo uma pressão Muito grande neles Tô com seis stacks do save the best E essa mina morreu O cara tá vindo salvar aqui por trás Ele é minha obsessão Infelizmente eu vou perder stack Mas eu não quero deixar ele salvar Não, na verdade eu quero dar um catch Ótimo Deixa ele achar que ele vai conseguir dar tempo Filha da mãe, né cara Oh, mas não contava com o meu save the best Ele não contava nunca com o meu save the best Vai, usa teu DS Vem cá Cadê ela? Vem cá, usa teu DS Usa lá Isso Salva ele Nice Desce Vem cá Desce também Ok E morreu, né Caraca O cara quitou, velho O cara muito quitou, mano Ok Deixa eu quebrar isso aqui O cara não contava com o meu save the best 7 stacks, velho Agora eu quero saber onde é que vai estar essa mina Ok Difícil os caras fazerem gerador agora Mas você tem certeza disso? Tenho Mas você tem certeza mesmo disso? Tenho Tem certeza mesmo Ai, inferno, agora eu não sei Ok Ok Calou a minha boca Ok Fizeram um gem Achei que iria Ah, eu esqueci que essa mina tem chave, velho Mano, eu preciso muito tirar essa mina do jogo, cara Ah, velho Os caras vão querer ficar se curando Quer dizer, se curando não Eu vou querer ficar coisando pra pegar a hatch, velho Isso, é tu mesmo que eu quero, velho Tu é a mina da chave, né Dropa Mano, tu vai ter que sair dropando tudo, velho Tudo, tudo, tudo Eu não tô vendo ela, agora eu tô vendo Ok Ela é minha obsessão, mas não tem como eu ignorar, mano Ela tem chave Ok Ok Dead hard Eu esqueci que ela tinha DH Desculpa eu ter ficado calado Eu tô concentrando um pouco Ok Tu, eu não posso deixar tu sair, mas nem ferrando, cara Com essa chave aí, desculpa Foi mal Eu aceito um cara sair, mas não dois pela hatch Isso, ela veio correndo pra cá, mais ou menos, né Isso, exato Vamos lá Chave não é OP Não, gigão Chave não é, não Chave é bem de boa Chave é bem de boa, cara Os caras têm que fazer gem, gigão Pra eles poderem sair vivos Eu não vou sair daqui, filha Ok Com essa chave na mão aí Perdão, velho Tu já usou teu DS Nossa, gigão Que tuneleiro Se eu Se eu sair dela pra ir na Claudete, velho É GG, velho É capaz dos dois saírem vivos por causa da chave Tô só com dois stacks, infelizmente Tive que focar minha obsessão Tem palete aqui? Não Ué Agora eu tenho que cuidar pra ela não pegar a chave da outra, né Uhum GG 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 É GG, guys GG GG A mina não ouviu a hatch, velho Eu não sei como É, o cara tinha uma chave roxa, velho Uma chave roxa GÊ GÊ